Onde está ele? Para o carro! É o cachorro do chão É um cachorro É um cachorro É um cachorro Aqui é um cachorro Porque há um cachorro De perto está tão grande a fumaça que parece que está dublado Maravilha Vou deixar ele aqui Vai 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 Smooook on the water É uma cor feira? Sim, é uma cor feira A água feira Muito maneiro aqui Ingenieure Ingenieure Come on Sophie Aqui está bonitaço Oi Dad, do you know how this happened? Yeah, there's a volcano below here That's why I got all of that water? Yeah It's so cute girl Parece que no fim da tarde quando fica mais quente a fumaça diminui um pouco e dá pra ver mais colorido ali Agora tá meio escondido Muito maneiro Ok, Sofia, go! Go 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 Aqui tem uma mini Rainbow Pool Muito incrível a cor desse aqui Vamos pro próximo Esse aqui não dá muito pra ver no vídeo Mas ele tá borbulhando ali onde tá saindo a fumaça Bem legal Eu não consigo focar lá por causa da fumaça Mas bem ali ele tá borbulhando Ó Ah E aí E aí E aí Ó Dá pra ver no celular mas tá muito ruim Uma bald eagle Ó Ó Quando a gente viu debaixo Tava bem fumaça né Bem vapor Hoje tá mais quente Tá sol Tá ficando bonito Tô subindo Tá cheio aqui O ponte Tá bom pra lá Uau Esperando a nossa hora de fazer foto aqui Tava 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 Legenda Adriana Zanotto